Em Beverly Hills, em Rojo Drive, na Lambuco Drive Honestamente, Deus só me abençoe Essa bondona dela me interpece A nossa trans é quente até no fim Só sei que step linda é tipo um fio Eu pilotando e ela sem calção Toda morada aparecendo Overdose, a buceta dela é tão boa e doce Quase um capô, essa bunda dela é tipo handover Viciado, ela é a droga que é mais consumo Joga no leão, nessa bunda eu jogo voleibol Mergulho fundo igual piscina Viciante tipo cocaína Gostosa sabe como me xiga Você anda botando a fila Legal é um sentimento Temperatura do quarto vai lá em cima Só de eu estar contigo já me arrepio E em Beverly Hills, em Beverly Hills, em Beverly Hills Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo E em Beverly Hills, em Roger Drive, na Lambuco Drive Honestamente, Deus só me abençoe Essa bundona dela me interpece A nossa trans é quente até no fio Só sei que step linda é tipo um fio Eu pilotando e ela sem calcinha Dá uma olhada parecendo um rio A ação Ação E durante a semana Você vai ouvir